Música Muita fumaça logo cedo aqui em Oswaldo Cruz hoje, hein? E as pessoas ficavam procurando saber de onde veio essa fumaça toda que cobriu não só Oswaldo Cruz, mas também toda a região. A reportagem foi apurar. Oswaldo Cruz amanheceu cheio de fumaça. O problema pode ter tido origem em incêndios de grandes proporções na região de Palmital e em Estrela do Norte. Palmital fica na região de Assis e Estrela do Norte na região de Presidente Prudente, quase divisa com o estado do Paraná. No caso de Palmital, as chamas consumiram uma área equivalente a 100 campos de futebol. Só foram controladas nesta madrugada. O incêndio foi num canavial e exigiu muito trabalho do corpo de bombeiros de Cândido Mota e Assis também. O incêndio teve vários pontos distantes até 6 quilômetros, um entre o outro. E se alastrou desde Palmital até Ibirarema. Só foi controlado por volta de 2 horas da manhã, apesar de alguns focos ainda persistirem durante o dia hoje. O vento forte prejudicou a extinção das chamas e favoreceu a proliferação da fumaça em várias cidades da região. Por isso, Oswaldo Cruz, Tupan, Bastos, Rinópolis, Parapuã, Sagres, Salmorão, Inúbia e Lucélia amanheceram cheias de fumaça. Outro incêndio de grandes proporções também foi registrado em Estrela do Norte, divisa com o Paraná, e também pode ter contribuído para a poluição. O presidente Prudente também fez três pontos importantes de incêndio hoje cedo.